Olá, pessoal! Hoje eu tenho uma novidade, mas é só pra hoje, dia 12, né, o Dia dos Namorados. Por quê? A Lacta tá com uma campanha que é pra presentear os solteiros, os corações partidos que estão solteiros, que não vão ganhar presentes, né, no Dia dos Namorados hoje. Então ela tá com isso, com essa campanha. Então se você tiver na sua casa uma carta do ex, um ossinho de pelúcia, uma aliança, um presente, qualquer coisa, pega logo isso e leva pra um dos postos de troca que você ganha uma caixa de bis. E ainda se livra desse encosto que tá dentro de casa, que só faz mal, fica guardando lembranças, né, coisa que já passou. Então é um jeito de presentear os que estão solteiros, que não vão ganhar nada. Essas datas comemorativas é legal pras empresas pra testar a criatividade deles, né. Então o bis, a Lacta, tá vindo com essa campanha. E as trocas vão ser carros temáticos que vão ficar espalhados pelas cidades, algumas cidades. E a pessoa só chega lá com alguma coisa do ex e troca por uma caixa de bis. E as cidades e os locais de troca tá no Twitter deles. É só você ir lá e ver. E é a primeira vez, né, que dessa vez quem ganha não são os namorados, são os solteiros. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês vão participar e tal, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quer mais novidades, mais dicas como essas, se inscreve no canal pra não perder nada. E um beijo e tchau, tchau. E um beijo e tchau.